Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintero e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então se você é novo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um alvo pra arminha de Airsoft. Pra você que não sabe, eu trouxe algumas armas lá da Itália que eu comprei algumas arminhas de Airsoft. Lembrando pra galera que essas arminhas vai servir só pra gente brincar, não vamos fazer nada de errado com elas. Por isso que eu vou fazer um alvo, também por conta da preguiça de você ficar atirando e ter que ir buscar as bolinhas uma por uma. E também eu fiquei sabendo que a bolinha suja, ela acaba travando a arma, né? Então rapaziada, pra fazer o alvo eu vou usar essa caixinha, certo? Vamos testar aí, né? Vamos ver se funciona. Então essa é a primeira tentativa de fazer o alvo pra minha Airsoft. Será que vai dar certo? Eu vou usar minha caixinha, umas fitinhas coloridas pra deixar ela mais legalzinha, né? Porque ela, você vê, é um ventilador. E vou usar a faca que eu tava acabando de comer. Miojo. Vamos fazer um corte aqui, nela, né? Fazer um corte nela aqui, certinho. Pronto, rapaziada. Como vocês viram, já cortei aqui meio tortinho, né? Mas não tem problema. Vamos ver se a gente consegue colar aqui. Esse durex colorido. Pronto, galera. Já colei e ficou assim. Não sei se vai funcionar, né, galera? A primeira tentativa aí de fazer o alvo. Não quero gastar dinheiro agora, né? Com isso. Então vamos testar aqui. E eu vou colocar uma medalha pra ser o alvo. Porque a medalha é boa, porque se acertar a medalha, ela faz barulho. Entendeu? Então vamos lá. Essa é a medalha da caixa que eu corri, tá ligado? Alguns anos atrás. E eu ganhei, então vai ser ela que eu vou colocar ali. Vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos aqui. Então eu vou colar pra vocês... Eu acho que vai funcionar, galera. Vamos testar. Vamos testar ela. Vamos ver se vai funcionar primeiro. Então vamos testar a primeira pistola. Nosso alvo tá ali. Vocês podem ver aí na câmera 2. Que o alvo tá ali posicionado certinho. Bem bacana. Bem legal. Improvisado. Pra não gastar dinheiro com besteira. Fiz esse alvo aí. Veio que reciclado. Vamos testar ele agora. Primeiro tiro, hein? Hum, mas bate e bota, hein? Mas bate e bota, hein? Porra, a pistola é forte, hein? Olha só. Tá uma bexiga. Certei de novo, hein? Cara, ela é muito forte. Não adianta o alvo ali, ó. Se é, ela bota. Já tá boa, hein? Ó. Fiz esse alvo aí, hein? Bota na minha barriga, velho. Mano. Mas é nem que eu vou deixar ali, hein? Pra tirar na... Eu tenho que ter alguma ideia. Tá bobado. Eu tava pensando aqui, todos os tiros que eu dou, bate lá no fundo e volta de novo, tá ligado? Eu tô pensando em cortar esse fundo e colocar tipo um pano de prata, algum pano, pra bolinha bater e amortecer, tá ligado? Olha os tiros lá no fundo, ó. Nossa, o bagulho arregaça mesmo aí na medalha. Na medalha não muda em nada. Mas, meu, é forte os tiros, hein? Ó. Pensando em fazer um fundo pra ele, mano. Bem melhor. Vamos lá, vamos testar. Peguei essa caixa da fila aqui, velha, que eu tenho aqui em casa. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar o alvo aqui em cima dela, certo? Vai ficar assim, ok? E atrás eu vou fazer um rasgo, vou fazer um buraco da mesma largura da caixa. E eu vou colocar o pano aqui. Talvez eu atire e aí as bolinhas caem lá dentro da caixa. O que vocês acham? Vamos testar, né? Bora lá. Pronto, já fiz o buraco na caixa. Agora eu vou fazer o outro buraco aqui nessa outra caixa aqui, né? Que é a caixa do alvo. Então vai vir aqui em cima da caixa, é a caixa. E atrás vai vir um pano. Então vamos lá, né? Vamos fazer de novo esse buraco agora atrás dessa caixa. Pronto, agora eu já cortei a caixa, olha aí. Vai ficar mais ou menos assim. E agora é só colocar essa caixa em cima dessa. Vamos arrumar um jeito de prender ela. E atrás aqui vai um pano de prato. Pronto, a bateria do celular tinha acabado, mas eu já carreguei. E já carreguei a arma também pra testar de novo, porque eu fiz a adaptação. Se liga só como ficou. Na cima da caixa, né? Coloquei o enforca-gata aqui pra prender a caixa. Coloquei um pano antigo, ó. Um pano velho da minha mãe. Na toalha, né? De rosto. E aqui joguei pra dentro do buraquinho aqui. Agora vamos testar aí pra ver se vai funcionar tudo certinho, beleza? Eu vou dar uns tiros sem ter a segunda câmera, sem ficar em duas câmeras de novo. Porque a outra câmera minha da Sony também descarregou, porque eu tô gravando o vlog. Então, eu vou testar aqui agora os tiros. Só pra vocês verem, ó. Eu dou o tiro e ele não volta mais, ó. Vou testar aqui agora por outro ângulo, se liga só. Tá vendo? Ele bate e fica lá dentro dele. Quer ver, ó? Não vai dar pra ver porque tá meio escuro lá dentro. Mas quando eu dou o tiro, o tiro não volta mais. Aí agora, ó. Não volta o tiro. E se liga só. Fica bem simples pra recolher. É só eu virar aqui, ó. E as bolinhas estão tudo aqui dentro, ó. Top, né, galera? E o vídeo de hoje foi bem mais rápido, galera. Eu fiz só esse alvo aqui, ó. Esse alvinho aqui pra brincar com a minha arminha de Airsoft pra testar. Se você gostou e quer que eu traga um alvo bem maior, comenta aí embaixo bastante. Deixa bastante like que eu faço um alvo bem maior pra me testar minha metralhadora. E também eu vou ter que consertar a minha doze porque eu acabei quebrando ela brincando aqui em cima na laje. Mas dá pra consertar. Vou desmontar ela. Passar um remendo lá. E ela vai funcionar de novo. E a gente vai dar bastante tiro. Então se você gostou de vídeo assim, curte aí embaixo. Comenta bastante. Curte bastante. Compartilha pros seus amigos. E é nóis, beleza? Um forte abraço. Um cheiro e um amasso. É nóis. Falou e fui! A depressão tá matando, mas que lata vazia Não desistir é opção que eu imponho O maior crime contra si é sepultar um sonho